Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Terror, junto com o moço Mike. Fala galera, aqui é o Mike. E galera, no vídeo de hoje a gente fez aí o parque de horrores, ou seja, um parque de diversões mal assombrado, né Mike? Isso mesmo galera, a gente preparou uma série de armadilhas aqui pro JVNQ completar e esse aqui ficou bem doido, né moço? Ficou muito legal mesmo galera, lembrando que o JVNQ gravou a visão dele, você pode acessar aqui na descrição do vídeo e ver eles levando os sustos. E só pra relembrar, como que funciona essa série de terror, moço? Funcionou da seguinte forma, o JVNQ vai ter que percorrer uma série de percursos cheia de armadilhas e a gente vai ter que dar susto nele ao longo do caminho, né moço? Exatamente galera, é bem legal e esse tema ficou bem da hora. Então é isso galera, se vocês gostam desse vídeo, deixe o vídeo de favorito e bora pro vídeo, Mike. Bora vídeo. Bora. Começamos então galera, o JVNQ já está na posição aqui dentro desse ônibus onde ele vai sair e entrar aí no parque dos horrores. Eu já vou ficar numa posição aqui bem interessante galera pra observar ele, vamos ver se ele consegue me observar aí, Mike, tá escuro, hein moço? Rapaz, assustou, hein? Ah, você não pode fazer isso não hein, sinceramente, eu não sabia não. Opa, ele me viu, fiquei invisível e invisível é tenso. Sim, tá ó, vem cá, vem pra cá pra essa parte que ele entra no parque, sabe onde eu vou estar? Ó, vamos lá, eu vou entrar dentro do parque aqui galera, olha só que tenso, o JVNQ vai ter que entrar dentro dessa palhaça, Mike, onde você está? Olha, eu já estou, olha, eu estou no letreiro, exatamente onde a gente dá a entrada pra ele ali, ó, tá vendo? Olha, eu estou vendo mesmo, a gente vai galera, vai se focar mais nesse vídeo de terror, na diversão, até porque a gente está em um parque de diversões, então o nosso objetivo é matar o JV, explodir, acionar traps, ou seja, realmente não assustar tanto ele, moço. E vai entrar nessa parte aqui que ele tem que me aqui, aciona mesmo. Meu Deus do céu, eu não tenho, eu não tenho, aí acionou. E galera, tá caindo a alavanca e ele já passou no percurso. Caraca, ele já passou? Acho que sim, cadê ele? Caraca, não, nossa, ele passou agora, passou agora, passou agora. Aí a gente tinha feito o sistema de flechas, galera, mas não deu muito certo, Mike, caiu, hum, errou, ai meu Deus do céu, eu peguei a flecha na mão. Acho que demorou, hein? Demorou demais, hein? Eu vou porrar ele, eu vou porrar ele de volta, Mike. Não, não tem como não, droga, droga, a gente perdeu aqui o primeiro desafio das flechas, que raiva, hein, galera. Ele passou muito rápido, você, nossa. Aqui ele vai cair aqui embaixo, galera, caiu aqui embaixo, deixa eu ficar aqui. Deixa eu vir aqui quando ele subir. Opa, opa, aí, boa, fica invisível, eu acho que ele me assustou, ele assustou, hein, Mike, eu assustei ele, hein? Ele pulou aqui, hein? Agora aqui tem uma parte bem legal, moço, sabe o que vai acontecer? Ok, vamos lá. Ele vai entrar na área aqui, a gente vai fechar a porta, depois, moço, eu vou acionar a lava lá em cima, que vai meio que dar acesso, na hora de ele vai morrer queimado. E quando ele tiver a lava quase caindo na cabeça dele, ó, vou fechar ele aqui agora. Fechei. Boa. Eu vou acionar a posição de Fire Resistance. Aciona a posição de... Aciona. Eu vou acionar a lava, acionar a lava. Quando tiver caindo, sempre fala, hein? Tá caindo, peraí, tá caindo, tá caindo a lava, ele tá preocupado já. Agora aciona a posição de Fire Resistance. Aí, ele pegou, tacou a posição, não dá pra ver, galera, porque tá desativado as partículas, mas tá aí, com a posição de Fire Resistance, tanto que a gente tá levantando. E agora você abriu a porta, aí, galera, só pra dar aquele sustão no JV e a gente ficar se divertindo com ele, né, galera? Até porque o objetivo é que... Eu vou aparecer aqui do lado, ó, do lado, ó. Nossa! Nossa, foi bom, hein, moço, apareceu ao mesmo tempo, hein? Boa, Mike! Tamo indo muito bem, galera, querendo assustar ele. E, galera, esse aqui tá explosivo, hein? Esse aqui tá explosivo, hein? A gente não mostrou nada ainda, galera, mas a gente tem planos de explodir quase o mapa inteiro, à medida que o JVNK vai passando pela série de desafios que a gente preparou aqui, né, Mike? Sim, galera. Aqui ele vai ter que pegar uma senha que tá ali naquela parte que ele não desceu. Aí, ele desceu ali. A senha, galera, é o número 666, aqui, ó. Seja rápido. E tudo mais. Ele vai correr ali, daí os spins vão acionar automaticamente. Eu vou ver se também o que o Mike fez, ele levou um pouquinho de dano. E quando ele abriu o livro, tá escrito aqui, ó. Senha de acesso 666, meu Deus, Mike, 999, mas tá de ponto cabeça, que vira 666, porque é o parque do terror, galera. Ó. E ele não tá de... E aí, Mike, bom? Eu acho que tá meio assim, velho, que acho que tá meio assim. Eu também. Eu também faz licença, hein? Você tá encoxando ele? Eu tô encoxando ele, não. Ô, JV, acorda aí, filho. Olha aqui pra trás. Ô, ele tá tentando cifrar esse código até agora. Ô, é que você vai ficar do lado dele aí pra acontecer. É, eu vou ficar até ele surgir aqui. É isso, JV. Nossa! Boa, galera. Isso é um assustão do JV, ó. Só pra dar um sustinho a mais, eu vou funcionar aqui. Antes de ele chegar, droga, ele não levou um dano. Quase. Passou ele, ele vai meio que slow. Né? E aqui, ele já tem aqui, ó, a senha, no caso do negócio. Aqui, galera, ele vai ter que fazer meio que uma corrida do Faustão pra chegar. Então, eu vou ficar aqui já visível, galera. E quando ele chegar ali, ó, eu simplesmente... Olha, quando ele vai passando ali, moço, eu vou meio que colocar um JVNQs mortos, afogados. Ok. Opa! Fica invisível. Beleza. Ok, ele apareceu aqui já, galera. Olha aí, então ele tá pegando o barco e o objetivo dele é passar por uma série de desafios bem simplesinhas, nada muito complexo, nada muito impossível. Mas, obviamente, à medida que ele vai passando, a gente vai fazendo alguns desafios. Quando ele passar aqui, você coloca lava ali, tá? Não lava? Eu tenho só água, moço. Então, coloca lava, hein? Ó, vou funcionar aqui. Aí caiu água ali embaixo, o sistema tá quebrado, não deu pra acionar. Boa, agora ele vai ter que tirar o negocinho dele e passar a pé mesmo, Mike. Você botou alguns JVNQs afogados aqui ou não deu tempo? Não deu tempo não, eu vou colocar um morto aqui, hein? Botou um JVNQ morto aqui, galera. Tá escrito assim, ó, as paredes revelam o segredo. O porquê as paredes revelam o segredo, galera? Porque aqui, ó, é uma trapdoor escondida. Não tem como eu abrir agora, porque senão o JVNQ vai ver. Vai ver, daí vai recalar o segredo. Né? Se ele ligar com o botão direito, aí, ó, ele viu, ó, e vai abrir. E ele faz aquelas escadinhas com trapdoor. Todo mundo conhece, né? Parkour sempre, né? Agora aqui vem uma parte bem difícil, hein? Você vai ter que me orientar nas horas se eu tenho que explodir aqui a parte do parque, tá? Vamos explicar então agora rapidamente, Mike. Quando ele subir aqui nessa montanha-russa e subir, galera, ele vai ter esse percurso lá na frente onde vai levar ele a uma casa mal-assombrada, que é um dos... É, já que é um parque temático, tem esse tema aí de terror também. Porém, à medida do percurso que ele vai andando por essa montanha-russa, aqui tem alguns sistemas aqui que vão explodir TNTs aqui, como aqui nesse aqui que vai acionar aqui, os trilhos vão acionar e vai explodir TNTs. E, além disso, o próprio mapa vai explodir na medida que ele vai andando. Vamos mostrar. Você vai me avisando, hein? Ó, ele tá andando já, Mike, tá andando. Passou por um primeiro lugar ali, ó, bem devagarzinho. Tá subindo, Mike, acionou o sisteminha ali, eu acho que vai explodir. Explodiu! Que da hora, Mike. Tá passando... Explode aqui, Mike. Pera aqui, pera aqui. Quando você falar. Explode aqui, explodiu aqui, ó. Pra ver... Ui, ó, só pra assustar ele. Ele tá passando em vários, vários sistemas aqui, Mike. Tá explodindo tudo aqui, galera. Explodiu um monte aqui. Galera, ele tá subindo aqui ainda. Não deu muito certo nosso sistema de explodir aqui embaixo, Mike. Ainda tem aqui alguns outros sistemas que vão fazer explodir mais aí o trilho dele pra até deixar ele assustado. Porém, Mike, quando ele chegar ali, galera, ele vai achar que ele vai continuar a caminha ali, porém... Vamos explodir a montanha, pode explodir. Pera aí, mostrando se você explodir, deixa eu fazer uma coisa. Explodir a montanha. Vai explodir. Ah, ele explodiu a montanha ali atrás, Mike. Ali, ó. O Mike explodiu. Mike, tem que sonar um negócio. Você vai sonar? Sonar aí. Boa, galera. Vai fazer ele cair aqui bem na água. E ele cai na água. E ele vai ter que pular. O que resta pra ele é entrar nessa casa mal assombrada aqui do nosso parque de diversões, galera. Vamos ver, então. Ah, faz, hein. Ficou legal, hein. Eu vou surgir aqui correndo nele, hein. Vamos ver quando... Ele não tá me olhando. Não me viu? Ele não me viu, Mike. Não me viu aqui, hein. Amém, meu Deus do céu. Amém, meu Deus do céu. Pronto, fica invisível. Beleza. Não consegui assustar ele direito, não, porque eu me enrolei aqui nos comandos. Boa. Tô atrás dele, hein. Tô atrás dele. Se ele me ver aqui, nossa, ele vai se ferrar. Ele tá vendo o próprio corpo dele aqui. Caramba, hein. Vamos continuar aqui, Mike. O Mike tá ali, ó, parado ali, com os olhos bugados ali, porque ele é o palhaço da morte. Vamos ver aqui. Ele viu você, Mike. Boa. Eu sei que ele viu aqui, hein. Agora o terror começa agora. Prepare-se. Galera, agora, todo esse trilho aqui, quando ele fizer jogando isso aqui sem o soco segurando na tocha, é muito escuro. E o nosso objetivo é ficar no meio do trilho. E quando ele chegar, a gente vai ficar invisível de novo. Então vamos explicar aqui, ó. Aqui, ó. Tá bem escuro, tá vendo? Muito escuro. Se ele volta, hein. Se ele volta, hein. Verdade. Não, assim, tem que ser antes, ó. Vocês vão ver, ó. Ele tá chegando aqui, andando, ó. Calma aí. Opa. Aí, ouviu? E deixei ele passar. E olha como que ele vai passando devagar, galera. E olha como que é escuro isso aqui, moço. Eu vou deixar aqui um... Ah, não. O Mike apareceu ali de novo. Vai ter os outros sistemas de traps que vão funcionando automaticamente quando a gente vai passando aqui, ó. Ele tá andando por aqui. Rapaz, nem eu tô conseguindo acompanhar, hein. Nem eu também. E você tem que preparar aquela parte lá do córrego também. Verdade, verdade, verdade. Ele tá chegando aqui, Mike. Ele vai aparecer aqui de novo. Olha ele aqui, galera. Ele tá andando aqui, galera. Ele tá andando aqui e aqui, no caso, é o final dos trilhos. Aí ele chegou. E tá perto do último desafio dele, galera. Foi bem legal. Agora corre, JV. Corre pra cabana. Por que corre, Mike? Por que tá escrito corre? O que é isso aqui, galera? Porque a água tá chegando. O gelo, na verdade, tá chegando. Peraí, o gelo tá... Aí, ó. O gelo tá espalhando aqui, moço. E vai ir atrás dele. Então ele tem que correr o mais rápido possível antes que o gelo chegue. E caiu aqui agora, galera. Agora vem o gran finale. E ele caiu aqui. Eu também. Tá preso aqui. Vamos congelar ele aqui pra sempre, galera. Sim, galera. Esse aqui é o parque de diversões da morte. Ninguém entra, Mike. Ninguém vai embora, né, moço? Ninguém entra, ninguém vai embora. Ele vai morrer congelado aqui, galera. Que moçã. Na verdade, a galera entra, mas não vai embora, na verdade, né? Ó, agora já era. Agora já era. Congelou. Agora já era. Já tá vestindo com água de água? Toma água aí pra você. Toma água, Té. Toma água. Rapaz, você que vai conseguir sobreviver? Não sei, Mike. Tá quebrando, hein. Tá quebrando. Ele tá lutando pela vida dele, filho. Não deixa ele lutar pela vida dele, não. Já era, já era. Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou. Acabou, não tem mais como, não. Ele tá querendo subir ali. Não vai ter como mais, não. O único... JV, se entregue. Mike, peraí. Deixa eu procurar aqui a Pocah Buckets. Ó, Mike, eu vou fazer o seguinte, ó. Galera, acabou. Pronto, deixa eu pegar aqui. É não. Você vai colocar o d'água? Mike, vamos acabar com a vida do JV com tudo? Vamos acabar com o d'água com tudo. Vai, pode colocar água aí. Não quero água, não. O que é isso, Mike? Quero isso, Mike. Um black hole. O que é isso? A galera queria ir aqui. Nossa, eu peguei aqui. Olha o que tá acontecendo aqui. O que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Caraca, tá me puxando. Nossa, o JV vai embora junto, galera. Ele tá sendo puxado, galera. Ele tá sendo puxado. Nossa, galera. Pra eu finalizar, galera, nessa chuva aqui. Nossa, esse parque é de terror mesmo, hein? Caraca. Nossa, é de terror mesmo que é bizarro, hein? Olha isso, olha isso, mano. Ele tá puxando até o Sair Indra, hein? Nossa, tá puxando a casa inteira, galera. Esse aqui vai sugando automaticamente e infinitamente o mapa inteiro, né, Mike? É um mod maluco do Apoca Buckets, né? Nossa, tá sugando até eu, Mike? Nossa, tô longe aqui. Tá puxando também eu. Mas de qualquer jeito, galera, o JV agora, ele só tem um destino na vida dele, Mike. Ficar girando aí nesse black hole, nesse buraco negro infinitamente aqui no parque dos horrores, né, moço? Sim, até a vida dele acabar, galera. Mas é isso. Caso vocês tenham gostado desse desafio aqui do terror no parque da diversão, clica em gostei, galera. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e até mais. Tchau! Tchau! Lembrando de conferir a visão do JVNQ na descrição do vídeo, hein, galera? Tchau! Uh! Uh!